O que, o que, o que? Acabou! O que, o que, o que? Acabou! O que, o que? Acabou! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jureme Sem Cana que quem fala é o Jureme Leandro de Panamirim, Rio Grande do Norte e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre aquelas pessoas que estão com dúvidas que estão adentrando o Caetumbo agora que estão começando a incorporar e a coisa vai mudando e ele não sabe entender o que está acontecendo de repente chega, ah meu pai, meu padrinho hoje meu guia espiritual não veio porque será, algo está errado, estou fazendo alguma coisa errada o que é que eu fiz, eu não fiz nada errado e ele não veio não é obrigado que ele venha ele não é obrigado a vir sempre ele vai vir quando tiver algo a fazer se não há algo para ele fazer, ele não vem ele não vai vir a um terreiro só para beber, só para dançar ele vai vir para trabalhar, ele vai vir para passar o recado a alguém então se não há nada para ele fazer, não convém ele vir se de repente nem você está precisando de uma ajuda espiritual aí é que ele não vem mesmo porque se o guia espiritual não vem de repente para ajudar alguém um próximo, ele vem para ajudar a própria matéria a qual ele está acostado, ele vem para ajudar o próprio filho vem para passar uma fumaça nele, vem para passar uma mirunga vem para de repente dar um recado a alguém para que aquela pessoa dê o recado a matéria que ele está presente então ele vem para alguma coisa então é comum hoje você vir a um terreiro em um toque, em uma jurema de chão, você incorporar mas é comum também em uma outra você não incorporar agora isso também pode se dar não por ele também não ter o que vir a fazer muitas vezes é seu caminho, algo está errado, você não está bem de repente teve um dia estressante, não foi legal, está com muita coisa na cabeça não está pronto para trabalhar espiritualmente então possa ser que ele também não venha por isso então não fique ansioso, a primeira coisa a se fazer é não ficar ansioso isso é a melhor coisa a se fazer a partir do momento que você adentra uma casa espiritual deixe os problemas pessoais lá fora, ali é outro mundo ali você vai viver o culto, vai viver, vivenciar a jurema sagrada então é isso, não se desespera, é normal espero que tenha gostado, fique com Deus que Deus a jurema sagrada possa abençoá-los hoje e sempre então é isso, não se desespera, não se desespera então é isso, não se desespera, não se desespera